As imagens repercutiram nas redes sociais. De acordo com moradores da cidade, um casal estava na moto e dá pra notar que a mulher conduz o veículo em volta do lago em Lambari. Em um cruzamento, ela não consegue frear e bate de frente com o carro que vinha na direção contrária. As imagens mostram o momento exato do acidente. De acordo com a polícia, o casal foi socorrido e levado ao pronto atendimento da cidade. Já os ocupantes do carro não precisaram de atendimento médico.